O programa Saber Direito desta semana é com o professor Everton Helfer de Borba. O curso é sobre direito cooperativo. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito, arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou Everton Borba, doutor em Direito, professor de Direito Cooperativo. Esta semana, no Saber Direito, estamos tratando exatamente desse tema, o Direito Cooperativo. Hoje, na nossa última aula, iremos abordar o tema Neocooperativismo. No que consiste o Neocooperativismo? Na verdade, o Neocooperativismo, se trata do cooperativismo, trata do cooperativismo solidário. Trata das cooperativas e solidariedade social, das cooperativas sociais, conforme a terminologia adotada pelo direito brasileiro. Em um primeiro momento, cumpre que passemos a analisar no que consistem essas cooperativas, qual a origem dessa terminologia. Antes de mais nada, é possível destacar, é preciso destacar que essa nova vertente, por assim dizer, do cooperativismo, o chamado cooperativismo solidário, ele, de certa forma, vai resgatar as origens do cooperativismo. Quando, em 1844, a cooperativa pioneira, ela é formada, ela tinha por objetivo, sim, alcançar vantagens econômicas para os seus sócios e para os seus associados. Mas, podemos dizer que, mais do que alcançar vantagens econômicas para os seus sócios e para os seus associados, elas tinham um outro objetivo, superar uma condição de exclusão social que era vivenciada à época. Exclusão social essa, causada principalmente pela Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe diversas vantagens para a sociedade. No entanto, também do ponto de vista econômico e social, ela veio trazer diversos danos. Ela veio aumentar a exclusão social, ela veio a causar desemprego, ela veio a causar, por via indireta, a deflagração de uma situação de pobreza muito grande nos arredores das cidades. Dentro dessa perspectiva, dentro dessa situação fática, é que começa a surgir o movimento, ou começa a surgir o movimento, que tem por objetivo organizar a sociedade por meio de cooperativas. Vejam bem, a cooperativa pioneira de 1844, além de fornecer produtos a preços mais atraentes, economicamente mais viáveis para os seus associados, para os seus sócios, visava também, não só comercializar esses produtos, mas também visava fabricar esses produtos com o intuito de possibilitar a criação de postos de trabalho, possibilitar que seus cooperados pudessem desenvolver atividades econômicas remuneradas. Mais do que isso, tentavam modificar a própria sociedade por meio da cooperação. Então, podemos deixar marcado que essa origem do cooperativismo tinha por objetivo enfrentar a exclusão social. Posteriormente, com a evolução do cooperativismo, esse modelo, esse movimento, tendeu para um movimento mais de cunho econômico, buscando trazer vantagens econômicas, principalmente quando nós falamos das sociedades tradicionais. No entanto, nas décadas de 60, 70, na Itália, começou a se desenvolver um movimento diferente. Um movimento que optou pelo modelo cooperativo como sendo o modelo mais adequado, mais ideal para o que se buscava, mas que não tinha como objetivo final trazer vantagens econômicas para os seus associados. Tinha por objetivo realizar a inclusão social daquelas pessoas que eram consideradas pessoas em desvantagem. Quem seriam essas pessoas em desvantagem? Egressos do sistema prisional, deficientes físicos e psíquicos, adolescentes em situação de risco, entre outros considerados pela lei em desvantagem. Essa iniciativa deu muito certo na Itália, tanto que o modelo italiano passou a ser copiado por diversos outros países. Entre esses países que copiaram o modelo italiano, nós temos o modelo brasileiro. No caso do Brasil, foi criada em 1999 a Lei das Cooperativas Sociais. Essa Lei das Cooperativas Sociais representou a inclusão formal no direito brasileiro, dessas espécies de cooperativas. Pois bem, algumas observações se fazem necessárias com relação a essas cooperativas, a essa criação brasileira. A primeira observação está no fato de que a lei brasileira, ela se tratou de uma adaptação da lei das cooperativas sociais italianas. Por essa razão, é preciso que analisemos a origem dessas cooperativas a partir do movimento italiano e comparemos com o modelo adotado no Brasil. Uma vez feito isso, iremos passar a analisar as cooperativas sociais brasileiras, vamos verificar como elas foram regulamentadas, quais são os benefícios que elas podem trazer e quais foram os problemas encontrados quando da adoção ou quando da internalização desse modelo no direito brasileiro. Pois bem, feitas essas observações, nós podemos passar a analisar as origens e o princípio da solidariedade. Na verdade, quando tratamos dessas cooperativas, nós vamos identificar uma materialização daquela previsão constitucional da solidariedade. A Constituição brasileira, ela tem por objetivo, ela prevê como objetivo do Estado brasileiro, a Constituição, a construção de uma sociedade livre, justa, fraterna, uma sociedade solidária. As cooperativas sociais vão possibilitar, de alguma forma, vão contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e, em especial, mais solidária. Por isso, nós podemos afirmar que a adoção desse modelo no Brasil vai representar uma materialização, uma concretização do princípio da solidariedade. Pois bem, além disso, ou feitas essas considerações, nós precisamos também analisar a natureza jurídica dessa sociedade. E aí, vamos constatar que esse tipo societário, em que pese se estruture sobre a forma de cooperativa, ela possui uma natureza jurídica diferenciada das demais cooperativas. Como nós já vimos ao longo da semana, ao longo das nossas aulas, as sociedades cooperativas, em geral, elas possuem uma natureza jurídica sui generis, uma natureza jurídica que as diferencia das demais sociedades. No caso das cooperativas sociais, nós vamos verificar que essas cooperativas sociais também possuem uma natureza especial, também possuem uma natureza diferenciada, que podem diferenciá-la, inclusive, das cooperativas tradicionais. Entre os motivos que as diferenciam está a figura de um tipo de sócio que não existe nas demais cooperativas. Que tipo de sócio é esse? A figura do sócio voluntário. Além do sócio voluntário, podemos incluir ainda o principal sócio dessa cooperativa, o sócio em desvantagem. Aquele previsto pela lei como em desvantagem. Esses exemplos que nós citamos agora, os egressos do sistema prisional, as pessoas com deficiência física ou mental, os adolescentes em situação de risco, todos eles são beneficiários dessa lei, da lei das cooperativas sociais. Só que ao lado desses beneficiários, nós vamos identificar o surgimento de um novo tipo de sócio, o sócio voluntário. Pois bem, quem é o sócio voluntário? O que esse sócio tem de diferente em relação aos demais sócios? A diferença desse sócio é que esse sócio não vai ter nenhum tipo de retorno econômico. O que ocorre é que esse sócio vai atuar exatamente dentro de um sistema de voluntariado, onde ele irá contribuir com o seu conhecimento, ele irá contribuir com o seu trabalho em prol dessa cooperativa, mas não receberá qualquer espécie de retorno econômico dessa cooperativa. Então, com isso, a presença desse sócio faz com que essa cooperativa, ela se diferencie das demais. Por quê? Primeiro, nós temos o sócio em desvantagem. Segundo, nós temos esse sócio voluntário. Quando fizemos a diferenciação das sociedades cooperativas em relação às associações, o que nós identificamos? Que enquanto que as associações vão desenvolver uma atividade filantrópica, uma atividade cultural, uma atividade social, educacional, ou seja, atividades que não têm fins econômicos, as sociedades em geral vão desenvolver atividades que possuem um fim econômico. No que consiste esse fim econômico? Num resultado positivo para o associado, num resultado positivo para o sócio. E é isso que acontece nas cooperativas em geral. A cooperativa, ela tem por objetivo trazer para o sócio algum tipo de vantagem econômica. E é um dos princípios, é uma das características da cooperativa, essa participação dos sócios. De modo que a cooperativa, em geral, as cooperativas tradicionais, elas não podem excluir da participação ou dos resultados econômicos oferidos por essa cooperativa, nenhum sócio que tenha trabalhado, que tenha operado efetivamente com essa cooperativa. No entanto, quando tratamos agora, nas cooperativas sociais, do sócio voluntário, nós vamos identificar que esse sócio voluntário, ele não vai receber qualquer espécie de vantagem econômica. Ele não vai receber qualquer espécie de benefício dessa sociedade cooperativa. O que muda a natureza da relação existente entre a cooperativa e esse associado. Por essa razão, merece destaque esse tipo de sociedade. Por essa razão, se entende que essa sociedade, mais do que realizar uma atividade econômica de inclusão social, ela vai realizar uma atividade de solidariedade. Tanto que, em alguns países, como é o caso de Portugal, o nome dessa cooperativa não é de cooperativa social. O nome dessa cooperativa é cooperativa de solidariedade social. Na própria Itália, origem do cooperativismo solidário, origem do cooperativismo social, nós vamos verificar que essas cooperativas, elas vão surgir com o nome de cooperativa de solidariedade. Cooperativa de solidariedade social. Posteriormente, é que essa cooperativa passa a ter a denominação de cooperativa social quando da edição da lei das cooperativas sociais. Esse é outro ponto que merece destaque com relação a esse tipo de cooperativismo. Assim como o cooperativismo originário, a cooperativa social, ela não nasce de uma criação legislativa. Ela nasce de um esforço por parte da comunidade. Mais uma vez, como aconteceu nas suas origens, a comunidade identifica locais onde o Estado não vai atuar, problemas sociais que o Estado não é capaz de solucionar, e ela mesmo, então, resolve. Os associados mesmo, então, resolvem esses problemas a partir da sua atuação. O que a gente vai identificar? Que as cooperativas sociais, elas surgem na década de 60, final da década de 60, início da década de 70, e vão ser reguladas em lei apenas a partir da década de 80. Isso diferencia significativamente a forma como essas cooperativas foram criadas na Itália e a forma como essas cooperativas foram criadas no direito brasileiro. Na Itália, nós podemos dizer que as cooperativas sociais, elas são frutos de um direito social, um direito criado pela sociedade, que posteriormente vai ser reconhecido pelo Estado. Na medida em que o Estado entende vantajoso, na medida em que o Estado entende útil essa colaboração. Então, primeiro surge esse tipo de cooperativa diferenciado, que vai regular, que vai ser regulado pelos próprios integrantes dessa cooperativa. Na sequência, é que o Estado reconhece a importância dela e o Estado passa a reconhecer formalmente a existência dessa cooperativa por lei. No caso brasileiro, acontece um pouco diferente. Na verdade, o que vai acontecer no caso brasileiro? No caso brasileiro, se toma conhecimento da existência dessas cooperativas na Itália, se toma conhecimento das vantagens que essa cooperativa tem, e se cria, então, uma lei que é uma adaptação da lei italiana. No entanto, nós, infelizmente, não vamos alcançar, no primeiro momento, os mesmos benefícios ou a mesma vantagem ou o mesmo resultado que se alcançou na Itália. Isso se dá por um motivo significativo. Que motivo é esse? Que aqui, no caso brasileiro, a cooperativa não nasce de uma iniciativa da sociedade. Ela não é fruto da sociedade. Na verdade, ela é fruto da legislação. O legislador, o Estado, cria a cooperativa. Sendo que, até então, não existia nenhuma cooperativa de solidariedade social, nenhuma cooperativa social. Apenas recentemente é que vamos identificar uma atuação do Estado no sentido de começar a construir políticas públicas que tenham por objetivo fomentar a participação, fomentar a criação de cooperativas sociais. Quando nós falamos na criação das políticas públicas, nós vamos verificar que essas políticas públicas, elas se desenvolvem segundo um ciclo. O primeiro passo é que elas entrem na agenda. É preciso que os grupos de pressão atuem para que elas passem a ser consideradas importantes, relevantes para o Estado. A partir daí, começa-se a segunda fase, que é a de formulação de políticas públicas. A apresentação de propostas na construção de políticas que venham a desenvolver esse tipo de cooperativismo. Na terceira fase das políticas públicas, vem a decisão. A quarta fase, a implementação. Uma vez implementadas essas políticas públicas, nós vamos identificar, então, a avaliação e o aprimoramento dessas políticas públicas. No caso brasileiro, o que a gente pode dizer? O que nós podemos identificar? Qual a posição hoje, qual a situação que nós encontramos hoje de políticas públicas voltadas ao fomento desse tipo de cooperativa? Podemos dizer que essas cooperativas, ou que esse tema, já entrou na agenda. E que essas políticas públicas se encontram em fase de construção. O próximo passo vai ser a decisão e a implementação dessas políticas. Feitas essas considerações iniciais, vamos passar, então, a nossa primeira pergunta dos nossos acadêmicos. Oi, professor. Meu nome é João Arthur. Eu queria saber se qualquer pessoa pode ser sócio de cooperativa social. Interessantíssima essa pergunta. E aqui nós vamos ter um elemento que vai diferenciar as cooperativas sociais das demais cooperativas. O que nós vimos com relação às cooperativas tradicionais? Que para as cooperativas tradicionais está em voga, em vigor, o princípio das portas abertas. O que quer dizer com isso? Que qualquer um que tenha interesse em ingressar na cooperativa, na condição de sócio, possuindo o perfil, poderá ingressar nessa cooperativa. No caso das cooperativas sociais, nós temos uma adaptação necessária a esse princípio. Qual a adaptação? Vejam bem, essa cooperativa, ela tem por objetivo ser constituída por aquelas pessoas que a lei denominou, ou que a lei optou, o legislador optou por denominar de pessoas em desvantagem. Então, para integrar essa cooperativa, eu tenho duas alternativas. Ou, eu me enquadro numa situação, numa condição de pessoa em desvantagem, ou, então, eu posso atuar como sócio voluntário. Vejam bem, para atuar como sócio voluntário, qualquer pessoa pode atuar. Não há qualquer espécie de limitação. No entanto, essa pessoa não vai ter qualquer espécie de benefício de vantagem econômica a partir da cooperativa. No entanto, para atuar efetivamente como um cooperativado que vai receber uma vantagem econômica, é preciso que ele se encontre dentro de uma das hipóteses previstas na lei como categoria de pessoa em desvantagem. Então, qualquer um pode ingressar numa cooperativa social na condição de sócio voluntário? Sim, qualquer um pode integrar essa cooperativa. No entanto, na condição de sócio em desvantagem, apenas aqueles que a lei prever como pessoas em desvantagem. Nesse sentido, outro aspecto que importa ser destacado é que, quando da adoção ou quando da criação dessa lei, a lei foi inspirada significativamente na lei italiana. No entanto, quando da adoção, foram feitas algumas adaptações da lei italiana para a realidade brasileira, para a lei brasileira. Com isso, nós vamos identificar algumas modificações que representaram significativas diferenças. Entre essas diferenças, nós vamos identificar a proibição da figura do trabalhador. ou seja, daquele que presta serviços para a cooperativa, daquele que trabalha com a cooperativa sem ser um associado. Na lei italiana, o que nós vamos identificar? Nós vamos identificar diversos perfis de sócios, ou melhor dizendo, diversos perfis de pessoas que vão integrar esse tipo de cooperativa. Quais são esses perfis? Dois deles nós já falamos. O sócio em desvantagem, que é o objeto principal da cooperativa. O sócio voluntário, que é aquele que vai colaborar voluntariamente sem receber qualquer espécie de contraprestação. O sócio trabalhador e o sócio investidor. Essas duas últimas categorias, elas não estão previstas na lei brasileira. Quem seria o trabalhador? Na verdade, o que nós vamos ver? Que o objetivo principal dessa cooperativa não está na vantagem econômica. Por óbvio, que ela vai realizar, ela vai possibilitar, ela vai trazer para a pessoa em desvantagem alguma vantagem econômica. Mas o objetivo principal dessa lei não é a vantagem econômica. O objetivo principal dessa lei é a inclusão social. E com isso, antes de mais nada, o que nós temos que verificar? Que a cooperativa, ela é uma empresa social. E é a partir dessa lei que começa a se trabalhar na Itália o conceito de empresa social. E as cooperativas vão ser incluídas dentro desse conceito de empresa social. Então vejam bem, essa atividade, essa empresa social, ela precisa apresentar resultados. Porque se ela não apresentar resultados, ela vai ir à quebra. Ela não será viável economicamente. No entanto, se nós trabalharmos exclusivamente com sócios em desvantagem, que precisam de toda uma atenção para ser incluído nos mercados de trabalho, e sócios voluntários, dificilmente será possível que essa atividade venha a ser desenvolvida de uma forma eficiente, de uma forma apta a apresentar resultados. Então, com isso, a legislação italiana, ela passou a prever a possibilidade de que outras pessoas venham a trabalhar junto à cooperativa, sem, no entanto, se associarem a essa cooperativa. Isso com relação à legislação brasileira é uma novidade? Não, não é uma novidade. A própria legislação brasileira da década de 70, a lei das cooperativas brasileiras, ela prevê a possibilidade de pessoas estranhas ao quadro social virem a trabalhar numa cooperativa. O que acontece é que, para essas pessoas, irá se aplicar as regras da CLT, se aplicar a relação de trabalho. Então, o que acaba acontecendo nas cooperativas italianas? Quando alguém se interessa em ingressar na sociedade, a ele é dado duas opções. Quais são essas duas opções? Uma opção, se associar à cooperativa e prestar serviços na condição de trabalhador, ou então, prestar serviços sob um regime trabalhista, não cooperativo, onde, em cada uma das situações, as regras a serem aplicadas serão completamente diversas. Na relação social, vão se aplicar a lei das cooperativas, mais o estatuto social. Na relação trabalhista, vão se aplicar as regras próprias do direito do trabalho. No entanto, essa previsão não acompanhou a lei brasileira. Talvez seja essa uma alteração necessária para possibilitar a viabilidade desse tipo de cooperativa. Outra modificação feita da adaptação da lei italiana para a lei brasileira está na figura do sócio financiador. O que ocorre? É possível, na legislação italiana, no modelo italiano, que pessoas que não se enquadram na condição de sócios em desvantagem, de pessoas em desvantagem, nem na condição de voluntários, venham a investir nessa cooperativa. Investir nessa cooperativa visando a inclusão social, visando a melhoria da comunidade em geral. No entanto, no caso das cooperativas sociais brasileiras, não há previsão dessa possibilidade. Bom, feitas essas considerações, é importante destacar que o objetivo principal das cooperativas sociais não está em trazer um benefício econômico para os sócios. Até indiretamente, esses sócios vão alcançar esse benefício econômico. Mas a vantagem principal trazida pelas cooperativas sociais está na inclusão social. Esse vai ser o objetivo principal das cooperativas, da lei das cooperativas sociais. Bom, prosseguindo, rapidamente, é importante destacar alguns pontos da legislação italiana e da legislação portuguesa no que se refere às cooperativas sociais, exatamente porque, a nosso ver, esses pontos foram significativos para o desenvolvimento, para o êxito dessas cooperativas em Portugal e na Itália, e pontos esses que não foram repetidos no Brasil. Bom, o primeiro ponto a ser destacado se trata do tratamento dispensado, se refere ao tratamento dispensado às sociedades cooperativas no direito italiano. As sociedades cooperativas sociais no direito italiano são consideradas organizações não lucrativas de utilidade social. Vão utilizar o termo ONLUS, organizações não lucrativas de utilidade social. Em Portugal, essas mesmas sociedades que lá são chamadas de cooperativas de solidariedade social, elas também vão receber um tratamento diferenciado por parte do Estado. Que tratamento diferenciado é esse? Elas vão ser consideradas instituições particulares de solidariedade social. Essas duas instituições, ou esse reconhecimento, esse tratamento, tanto no modelo italiano quanto no modelo português, se assemelham a uma possibilidade existente no direito brasileiro. Qual possibilidade é essa? As organizações da sociedade civil de interesse público. O que vale dizer que o tratamento na Itália das cooperativas sociais, considerando elas como organizações não lucrativas de utilidade social, assim como o tratamento em Portugal das cooperativas de solidariedade social, considerando elas como instituições particulares de solidariedade social, equivalem ao nosso tratamento no direito brasileiro das organizações da sociedade civil de interesse particular, de interesse público, melhor dizendo, as chamadas OSCIPs. No entanto, no caso brasileiro, nós temos um empecilho formal com relação a esse tratamento. Que empecilho formal é esse? A lei das OSCIPs, a lei que cria as organizações da sociedade civil de interesse público, ela prevê expressamente a proibição da participação das sociedades cooperativas ou do reconhecimento das sociedades cooperativas como organizações da sociedade civil de interesse público. Essa proibição, no momento, ela inviabiliza o reconhecimento das cooperativas em geral, enquanto OSCIPs. No entanto, nos parece essencial que as cooperativas sociais sejam reconhecidas como OSCIPs. E a justificativa que se tem para esse tratamento diferenciado, para as cooperativas sociais, está no fato de que as cooperativas sociais, elas se diferenciam das cooperativas tradicionais. A justificativa que se tem para não considerar uma cooperativa tradicional como OSCIP, está no princípio da mutualidade. Qual é o princípio da mutualidade? O princípio de que as atividades que são desenvolvidas pelas sociedades cooperativas, elas têm por objetivo melhorar a vida ou melhorar as condições econômicas daqueles que integram essa cooperativa. Ou seja, as vantagens econômicas que são oferidas a partir da cooperativa, elas vão retornar para os associados dessa cooperativa, para os sócios dessa cooperativa, e não em tese para a comunidade. Pois bem, por si só, esse argumento poderia ser rebatido na medida em que nós, ao trabalharmos os princípios das cooperativas, nós vimos que um dos princípios é a preocupação com a comunidade, a preocupação que a cooperativa tem em dar um retorno para a comunidade na qual ela está inserida. Mas não vamos nem adentrar nessa temática, vamos nos deter nas cooperativas sociais. E o que acontece nas cooperativas sociais? Como antes afirmado, o princípio basilar da cooperativa social não está relacionado com a mutualidade própria ou a mutualidade interna, não está relacionado com o retorno econômico aos sócios que integram essa cooperativa. Na verdade, aqui nós vamos trabalhar com dois conceitos de mutualidade. Quais são esses dois conceitos de mutualidade? Um primeiro conceito, que é o conceito tradicional, que é da mutualidade interna. Ou seja, a mutualidade interna é aquela que se realiza dentro do seio da cooperativa. Ou seja, um sócio vai colaborar com outro sócio. Vamos pegar, por exemplo, uma cooperativa de habitação, onde as pessoas interessadas em construir a sua moradia vão se reunir em cooperativa e, mediante um esforço mútuo, mediante ajuda mútua, irão construir casas, moradias para todos os integrantes dessa cooperativa. De modo que se atenda às demandas de todos eles. Aqui nós temos uns ajudando aos outros, mas de forma interna a cooperativa. Isso seria o exemplo da mutualidade interna. No entanto, conforme referido, nós temos duas perspectivas ou duas dimensões dessa mutualidade. A mutualidade interna, conforme referida, e a mutualidade externa. Pois bem, no que consiste a mutualidade externa? Podemos afirmar que essa mutualidade externa vai ser aquela mutualidade que ocorre, que se desenvolve nas cooperativas sociais. Porque, como dito, a cooperativa social, ela não tem por objetivo apenas trazer vantagens econômicas para a pessoa em desvantagem. Ela tem por objetivo realizar a inclusão dessa pessoa na sociedade. Ela tem por objetivo melhorar as condições de vida dessa pessoa e melhorar as condições de vida em sociedade. Além disso, nós vamos identificar a figura do sócio voluntário. Esse sócio voluntário, ele tem por objetivo colaborar com a inclusão social. Colaborar com a comunidade na qual ele está inserido. Nesse caso, então, essa mutualidade não é uma mutualidade interna da cooperativa. É uma mutualidade externa. Ela vai trazer benefícios, não só do ponto de vista interno, mas ela vai trazer benefícios para toda a sociedade, para a comunidade na qual ela está inserida. Pois bem, feitas essas observações, vamos passar, então, à nossa segunda pergunta. Olá, professor. Meu nome é Renan Costa e eu gostaria de saber, qual a diferença entre uma cooperativa tradicional e uma cooperativa social? Muito boa pergunta do nosso acadêmico. Podemos dizer que essa pergunta dele se insere bem nessa temática que nós estamos desenvolvendo. Ou seja, a principal diferença entre uma cooperativa social e uma cooperativa tradicional está no fato de que, em regra, na cooperativa tradicional, o que se realiza é a mutualidade externa, a mutualidade interna. Ou seja, um sócio colabora com o outro sócio e os dois, então, mediante esforço mútuo, conseguem melhorar as suas condições sociais, as suas condições econômicas. Já quando nós tratamos de cooperativas sociais, essa mutualidade é uma mutualidade externa, onde o trabalho que é desenvolvido no seio dessa cooperativa beneficia não só aqueles que fazem parte da cooperativa, ela beneficia toda a coletividade, toda a comunidade na qual está inserida ou estão inseridas essas pessoas. É importante destacar que a Aliança Cooperativa Internacional, ela reconhece o valor dessas cooperativas. Do mesmo modo, a comunidade europeia vai destacar a importância dessas cooperativas. A Aliança Cooperativa Internacional, em especial, ela reconhece que essas cooperativas, elas não são formadas com o intuito de beneficiar os integrantes da cooperativa. Elas são formadas com o intuito de beneficiar a comunidade. Na verdade, o termo utilizado é que elas são formadas no interesse geral da comunidade. Dessa forma, então, é possível se argumentar, é possível se defender que, para as cooperativas sociais, se justifica um tratamento diferenciado em relação às cooperativas tradicionais. Ou seja, as cooperativas sociais, elas vão possuir uma natureza jurídica diversa da cooperativa tradicional. Inclusive, autores de renome dentro do direito cooperativo defendem ou defenderam ou levantaram, pelo menos, a questão, a possibilidade de que as cooperativas sociais, na verdade, não se tratassem de cooperativas efetivamente na sua essência, por não poderem representar ou não respeitarem todos aqueles princípios que são próprios do cooperativismo. No entanto, entendemos diferente. Entendemos que essas cooperativas, sim, são cooperativas, mas com características específicas. Por isso, é preciso que a elas sejam adaptados os princípios. Tanto que a própria Aliança Cooperativa Internacional já elaborou um documento onde ela, a Aliança Cooperativa Internacional, reconhece que as cooperativas sociais são, sim, cooperativas. Mais do que isso, que a elas se aplicam todos os princípios e características e valores cooperativistas, necessitando apenas que se faça uma adaptação face às suas peculiaridades. Mais ainda, a Aliança Cooperativa Internacional entende que essas cooperativas, elas têm um valor significativo para a sociedade, um valor de inclusão social, um valor de concretização do princípio da solidariedade. Por isso, então, o valor que se destaca, o tratamento que se justifica, diferenciado para essas cooperativas. Feitas essas considerações, Feitas essas considerações, importa ainda apresentar algumas novidades ou alguns tratamentos diferenciados que as cooperativas vão receber, tanto no modelo português quanto no modelo italiano. No modelo italiano, uma das novidades que vai se identificar dentro do cooperativismo solidário é a figura da formação de consórcios de cooperativas. Ou seja, se trata de uma forma de organização em rede dessas sociedades cooperativas, o que possibilita uma organização, uma administração e a formação de políticas conjuntas. Então, esses consórcios adotados na Itália são um instrumento de organização, um instrumento de elaboração de demandas para esse tipo de cooperativa. Além disso, importa destacar também o tratamento dispensado em Portugal, inclusive com a possibilidade de investimentos do poder público junto às cooperativas. Em Portugal, nós vamos identificar a figura das regis cooperativas, também conhecidas como cooperativas de interesse público. O que vem a ser uma cooperativa de interesse público? Nós podemos dizer que as cooperativas de interesse público existentes em Portugal em muitos se assemelham com as sociedades de economia mista existentes no Brasil. São cooperativas onde o poder público, onde o Estado vai investir na formação dessa cooperativa, exatamente em função dos benefícios, das vantagens que são trazidas por esse modelo de cooperativa. Além disso, ainda é possível destacar, é importante destacar, que tanto na Itália quanto em Portugal, simplesmente pelo fato dessas cooperativas sociais ou cooperativas de solidariedade social virem a ser reconhecidas, tanto como ONLUS, Organizações Não Lucrativas de Utilidade Social, ou como IPSS, Instituições Particulares de Solidariedade Social, isso permite a elas celebrar contratos com a administração, receber incentivos por parte da administração, o que não é possível dentro do direito brasileiro, na medida em que as cooperativas brasileiras não são tratadas como OSCIPs, pelo menos as cooperativas sociais não são tratadas como OSCIPs. Na medida em que essas sociedades, essas cooperativas sociais, passassem a ser reconhecidas como OSCIPs, e para isso basta uma previsão de que não se aplica a vedação às cooperativas, em geral, para as cooperativas sociais, com certeza o cooperativismo social no Brasil daria um passo significativo, evoluiria significativamente. Me parece, em particular, que o motivo, ou um dos motivos principais para que o cooperativismo social não seja tão desenvolvido no Brasil quanto é desenvolvido em outros países, como a Itália e Portugal, está exatamente no fato de que essas cooperativas não recebem esse tratamento. Se passarem a receber esse tratamento, com certeza vão evoluir significativamente. Feitas essas considerações, cumpre que passemos a analisar um pouco mais detidamente exatamente a lei das cooperativas sociais no Brasil. O que vai acontecer com a lei das sociedades cooperativas sociais no Brasil? Primeiro, nós vamos identificar que essa lei, ela vai se referir a classes específicas ou classes diferenciadas que até então não existiam na lei das cooperativas tradicional. O que vai ocorrer? Enquanto que, na lei das cooperativas tradicionais, nós temos apenas o sócio tradicional, nas cooperativas sociais, nós vamos ter uma categoria de sócio, que é o sócio em desvantagem, e vamos ter uma outra categoria de sócios, que é o sócio voluntário. Então, isso por si só já diferencia essa sociedade das demais sociedades. Além da classe de sócios, nós vamos identificar que o principal beneficiário dessa lei, dessa cooperativa, é formalmente aquela pessoa considerada em desvantagem. No entanto, nós podemos afirmar que não é só essa pessoa considerada em desvantagem que será beneficiada por essa lei. Na verdade, toda a comunidade, toda a sociedade brasileira, ela só tem a ganhar, na medida em que o principal objetivo da lei vai ser permitir a inclusão social. E essa inclusão social vai se caracterizar como a materialização de um princípio norteador do Estado brasileiro, que é o princípio da solidariedade. Então, temos que essa cooperativa, ou esse modelo de cooperativas sociais, se trata de um modelo que permite a inclusão, que permite a materialização, a concretização do princípio da solidariedade social. Com isso, é possível afirmar que, ao lado do ato cooperativo tradicional, a partir da edição das cooperativas sociais, surge um outro tipo de ato cooperativo, um ato cooperativo especial, o chamado ato cooperativo solidário. Esse ato cooperativo solidário, ele vai ser praticado em especial na cooperativa social, e dentro da cooperativa social, ele vai ser praticado em especial pelo sócio voluntário. Na medida em que esse sócio voluntário contribui para a inclusão social, contribui para a melhora da sociedade, sem que, no entanto, vá receber qualquer vantagem econômica em função disso. Observe-se o seguinte, é possível que esse sócio, considerado sócio voluntário, que ele venha a ser remunerado, ou melhor dizendo, venha a ser indenizado pelas despesas que ele venha a ter no exercício das suas atividades junto à cooperativa. Só que essas despesas vão ser exclusivamente para pagar aqueles gastos que ele possuiu. Ele não vai receber qualquer espécie de vantagem econômica por parte da cooperativa. Isso faz com que, inclusive, os próprios princípios cooperativos, eles sejam vistos de uma forma diferente. Nós precisamos adaptar esses princípios. A título de exemplo, vamos falar do princípio das portas abertas. O que acontece com o princípio das portas abertas? O princípio das portas abertas é aquele que permite a livre adesão à cooperativa. E aí, como já referimos anteriormente, não vai poder ocorrer uma livre adesão da mesma forma como acontece com as cooperativas tradicionais. Em primeiro lugar, em razão de que, para a condição, para a categoria de sócios beneficiários, nós vamos ter apenas aquelas pessoas que são estipuladas pela lei como sócios em desvantagens. Já, para o sócio voluntário, é possível o ingresso livremente. Mas, em compensação, um outro princípio em relação a esse sócio voluntário vai ser diferente, vai ter que ser relido. Qual é esse outro princípio? O princípio da vantagem econômica. Na verdade, o princípio da participação econômica na sociedade. O que a gente tem como princípio da participação econômica? A possibilidade que os sócios têm de atuarem na cooperativa e receberem vantagens econômicas da cooperativa, da relação com a cooperativa, proporcionalmente às atividades que são realizadas por esse sócio. Observem que, no caso do sócio voluntário, ele vai atuar junto à cooperativa, ele vai trabalhar em benefício da cooperativa, mas, no entanto, não irá receber qualquer espécie de vantagem em relação a isso. Qualquer espécie de vantagem econômica com relação a isso. Outro aspecto que importa relacionar com relação à adaptação dos princípios está na possibilidade de participação, na participação de voto. E aí, não há dúvidas de que esse sócio voluntário terá participação nas assembleias, poderá deliberar nessas assembleias, terá direito a voz e voto. No entanto, nós podemos afirmar que nem sempre isso irá ocorrer com o sócio em desvantagem. Observem o seguinte, que muitas vezes o sócio em desvantagem não possuirá capacidade plena. Quando nós estivermos falando de um sócio que possua, que seja egresso do sistema prisional, um sócio que possua alguma deficiência física, em nada isso diminuirá a sua capacidade para a prática de atos da vida civil. No entanto, quando nós falamos de pessoas que possuam algum tipo de deficiência mental, nós vamos identificar, sim, uma limitação com relação à sua manifestação. E aí, vai ser preciso que essas pessoas, então, sejam representadas ou sejam assistidas conforme o grau de incapacidade que elas possuam. Se, porventura, a sua incapacidade for absoluta, precisarão ser representadas, como é o caso dos deficientes mentais. Já, se essa capacidade, incapacidade, ela for relativa, eles precisarão ser assistidos. Outro princípio cooperativo que vai ser influenciado, que vai sofrer reflexos da lei das cooperativas sociais, está na ilimitação do número de sócios. Com relação ao princípio das portas abertas, da livre adesão, o que a gente tem? É que a cooperativa, ela vai receber todos aqueles, vai estar de portas abertas para todos aqueles que desejarem participar dessa cooperativa. Pois bem, no entanto, no caso da cooperativa social, nós vamos verificar que nem todos aqueles que desejam ingressar nessa cooperativa poderão ingressar. Por que razão isso se dá? Porque há um limite operacional para a cooperativa. Nem sempre será possível que a cooperativa consiga atender todos aqueles que desejam ingressar nessa cooperativa. Porque, em muito, o trabalho desenvolvido dentro dessa cooperativa está relacionado com a atuação dos sócios voluntários. Poderíamos até arriscar a dizer que, inicialmente, assim como foi o modelo italiano, que as cooperativas sociais vão ser formadas, quase que na sua plenitude, por voluntários. Posteriormente, é que as pessoas consideradas em defasagem, em desvantagem, vão ingressar nessa cooperativa. No entanto, pode acontecer que não haja a possibilidade de se atender a todos os interessados, em função de limites operacionais existentes nesse tipo de cooperativa. Com isso, mais uma vez, um princípio próprio do cooperativismo precisa ser adaptado a essa realidade. Com isso, encerrando já, partindo para o encerramento do nosso tema, vamos passar para a nossa terceira e última pergunta. Meu nome é Alana Araújo, e a minha dúvida é se as cooperativas sociais são consideradas OSCIPs? Muito interessante a pergunta da colega, e ela vai referir, ela vai abordar exatamente um tema que foi objeto da nossa aula. As cooperativas sociais, elas não são consideradas no direito brasileiro como OSCIPs. Entendo particularmente que isso é algo que deve ser repensado, que deve ser modificado, porque, com certeza, se as cooperativas sociais são exitosas na Itália, as cooperativas de solidariedade social são exitosas em Portugal, e isso se dá em razão desse tratamento diferenciado. Ou seja, o Estado reconhece a importância das atividades envolvidas por essa sociedade. E na medida em que reconhece a importância das atividades envolvidas por essas sociedades, é que reconhece a elas um tratamento diferenciado. Ao longo do nosso curso, o que nós podemos ver? que o ato cooperativo, o cooperativismo, ele possui um tratamento constitucional diferenciado, ele possui um incentivo constitucional. A própria Constituição brasileira determina que o cooperativismo, ele deve ser incentivado, que o cooperativismo deve ser fomentado, que o ato cooperativo deve receber um tratamento que tenha por objetivo, um tratamento adequado, que tenha por objetivo fomentar a prática desses atos. O mesmo, em especial, vai acontecer com o ato cooperativo solidário. Quando nós tratamos de cooperativas sociais, quando nós tratamos de cooperativas em geral, mas de cooperativas sociais em especial, nós vamos verificar que essas cooperativas, elas têm por objetivo concretizar direitos sociais, direitos sociais considerados fundamentais. Entre eles, podemos destacar a inclusão social e, em especial, a concretização do princípio da solidariedade. Pois bem, prosseguindo o nosso tema, prosseguindo o nosso curso, é preciso que venhamos a concluir essa nossa jornada. Feitas essas considerações finais com relação às cooperativas sociais, ainda é importante que nós analisemos alguns temas que são relevantes para o cooperativismo. Quais são esses temas relevantes para o cooperativismo? O primeiro deles, a possibilidade de participação de cooperativas em licitações. Por muito tempo, se debateu essa possibilidade. Havia quem defendesse a impossibilidade da participação das cooperativas em licitações, por entender que, como as cooperativas possuem um tratamento diferenciado a título constitucional, vantagens de cunho tributário, essas cooperativas, participando de licitações, teriam vantagens em relação às demais sociedades ou aos demais licitantes que fossem participar. No entanto, hoje já está pacificado o entendimento de que, sim, é possível a participação das cooperativas em licitações, sem que seja possível aplicar a elas qualquer espécie de discriminação. Além disso, um outro tema ainda relevante para o cooperativismo, e que deve ser incentivado, está no fato de que as cooperativas passam a receber tratamentos tributários diferenciados, semelhantes aos tratamentos destinados às pequenas e microempresas. Ou seja, há previsão legal para que as cooperativas sejam incluídas também nesse conceito de micro e pequena empresa para fins de benefícios fiscais, semelhantes àqueles que são disponibilizados para esse tipo de empresa. Por fim, o último aspecto relevante que cumpre ser ressaltado com relação ao cooperativismo em geral, é a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações cooperativas. Esse tema é extremamente relevante e precisamos fazer alguns esclarecimentos. Quais são esses esclarecimentos? O primeiro deles, a regra geral que nós temos é de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às sociedades cooperativas, mas com uma ressalva. Ele não se aplica às sociedades cooperativas quando nós estivermos tratando de relações que tenham por objeto o ato cooperativo. Porque quando nós estivermos tratando de relações que tenham por objeto o ato cooperativo, nós temos uma relação societária. Como vimos quando tratamos dos princípios cooperativistas, das características das cooperativas, vimos que o associado na cooperativa, ele possui uma dupla qualidade. Ele, ao mesmo tempo em que ele é dono da cooperativa, ele também é usuário dessa cooperativa. Dessa forma, não teria cabimento que esse usuário, na condição de usuário, fosse se valer do Código de Defesa do Consumidor quanto à cooperativa da qual ele mesmo é dono. Então, com relação a essa relação societária fundamentada no ato cooperativo, podemos dizer com segurança que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. No entanto, vimos também, ao longo do nosso curso, que existem atos que não são cooperativos. Nós podemos ter uma cooperativa que venha a celebrar atos não cooperativos, seja com terceiros, seja com os próprios associados. Pois bem, quando estivermos tratando de atos não cooperativos praticados com terceiros, nessa hipótese, o tratamento dispensado à cooperativa é o mesmo tratamento dispensado a qualquer outra sociedade. Então, nesse caso, poderia haver aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, feitas essas considerações finais, vamos nos encaminhando para o encerramento do nosso curso. Ao longo dessa semana, podemos trabalhar diversos temas. No nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula, nós falamos sobre os princípios fundamentais do direito cooperativo. Falamos sobre os valores que fundamentam o cooperativo, o cooperativismo. Exatamente por quê? São esses fundamentos, são esses valores que vão diferenciar as sociedades cooperativas das demais sociedades. São esses valores cooperativistas, são esses princípios cooperativistas que tornam a cooperativa uma sociedade sui generis. Na nossa segunda aula, nós tratamos, analisamos o tratamento constitucional dispensado às sociedades cooperativas. e vimos que a Constituição Federal incentiva o cooperativismo em diversas passagens, em especial incluindo o ato cooperativo dentre os atos que merecem um tratamento diferenciado. Vimos também que a Constituição Federal incluiu no rol de direitos fundamentais o direito à livre associação, direito esse que foi significativo para que o cooperativismo voltasse a se desenvolver no país. No nosso terceiro encontro, nós tratamos do Código Civil. Nós analisamos o tratamento dispensado pelo Código Civil às sociedades cooperativas. Vimos que o Código Civil modificou a lei das sociedades cooperativas. Vimos a forma de solucionar o conflito aparente existente entre essas duas leis. e vimos as principais características alteradas a partir da edição do Código Civil. Na nossa quarta aula, nós analisamos a lei das sociedades cooperativas. Nós vimos aquilo tudo que ainda permanece em vigor e que não foi tratado, que não foi alterado pelo Código Civil. Destacando, então, as principais características, as principais normas que vão reger as sociedades cooperativas. Por fim, na nossa quinta e última aula, nós tratamos do cooperativismo social. Ou seja, daquele cooperativismo realizado pelas cooperativas sociais, como uma forma de regresso às origens, como uma forma de realizar a solidariedade, de concretizar o princípio da solidariedade previsto na Constituição. Com isso, vimos a importância desse tipo de instituição, vimos a importância das cooperativas sociais e identificamos a existência de um ato cooperativo solidário paralelo ao ato cooperativo tradicional. Por fim, então, agradecemos a companhia, agradecemos a oportunidade e desejamos a todos bons estudos. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br E você também pode estudar pela internet.